Música Primeiro-ministro Russo Timur-Ruang Sira Nebesa e BAS Serviço e a Coreia do Sul A tu presta serviço nebedeque Ia sexta semana ne, Primeiro-ministro Tauru Matanduok Participa e a cerimônia despedida BAS Trabalhador Timur-Ruang na Ingualonur Sinhitu Nebesa e BAS Serviço e a Coreia do Sul Semana Unha e Hotel Timur-Lodge Comorodilim Lihos discursos Se o governo que se BAS Trabalhador Timur-Ruang Nebesa lecionado A tu BAS Serviço e a Coreia do Sul Tenki hatudo prestação serviço nebedeque Mas que retan desafio balum Tamba soro emesir nebe Lisan no cultura lahanesan Mabes forço a nafating A tu hatudo serviço nebedeque O de retan condição nafating Nune lo que mos oportunidade BAS Aventude Sira Turmai A tu mos BAS Serviço e a Coreia do Sul O de hadia moris No hadia na Sound Timur-Leste Primeiro, o meu dia E me lembro Sama Aimee Neba Imi Coreia Coreia Minha casa Minha casa Minha casa Tenki que conhecer Disciplina E importante Duas reglas Duas reglas Salas duas reglas E me importan Ao visitar Coreia da Hava Coreia Minha casa Minha casa Minha casa Sem milha casa E o tempo para Transforma você Minha casa Transforma você Minha casa Minha casa Minha casa E também Minha casa Se o governo promete que o trabalhador Timorão roto irá correr o sul, nós temos que contribuir para o desenvolvimento da nação Nenian. Além do tempo, o governo se estabelece o secretário-estado FON e o 8º governo, Roritaumata, Timorão roto irá diáspora. Uma família assim, ela vai pagar o nosso próprio agravecimento da mãe do velho, por isso que se dá para. E espera quanto a pessoa venha a seis anos no possível, e sai o fatoria positivo e aulas negativas, que ajuda a mim e aulas contrárias. A gente tem que ir para a sua body, que vai pagar o seu办, e aí você vai pagar. Não é... que vai pagar. Que vai pagar o seu trabalho? Que vai pagar. Você vai pagar o seu trabalho de estanque. Que vai pagar o seu trabalho de estanque. A gente tem que ir дорогando, Timo Ruan Sir Nebe, mag serviço Iha-Korea do Sul Hamoto Kriung Hat atus Hat-Hat Nebe anain atus sia Nenul Resingroa, filha onamai Timor Tamba o contrato termina Noseluk se continua serviço Iha-Korea do Sul Agustin da Costa, Zemen